A polícia civil investiga se uma briga entre o casal teria começado depois que eles saíram deste estabelecimento comercial junto com uma das crianças. Eles tinham algum tipo de desavença, né? Algum tipo de desavença e esse homem por ele se entender, né? Que ele deveria ser respeitado, que a mulher deveria acatar as determinações, a opinião dele e ele acabou tirando a vida dela. Elaine Barbosa de Souza, de 28 anos, e a filha Ágata Maria de Souza foram mortas a tiros na casa em que moravam, na região oeste de Rio Verde. Uma outra criança de 5 anos ficou ferida, foi encaminhada para o hospital, passou por cirurgia e não corre risco de morte. Depois do crime, o suspeito Rafael Martins Mendonça, de 32 anos, ainda ligou para um conhecido da PM para contar o que tinha feito. Quando a polícia chegou na casa, Rafael estava deitado perto da criança que resistiu aos ferimentos. O suspeito tinha um relacionamento com Elaine e era padrasto das meninas. Não existe nenhum registro de boletim de ocorrência contra o policial militar por violência doméstica. Mas, segundo a delegada, isso não descarta a possibilidade da mulher morta ter tido histórico de violência em casa. Por se tratar de um policial militar, eu já tive certeza de que ela nunca tinha procurado a delegacia, porque sempre que nós temos um boletim de ocorrência registrado contra a militar, a gente informa o comando da polícia militar. Rafael é soldado da polícia militar. Após sofrer um acidente de trânsito e ter um AVC, estava trabalhando apenas nas atividades administrativas do batalhão em Rio Verde. Problemas psiquiátricos, se ele tinha efetivamente, isso a gente não tem como afirmar. Se isso foi determinante para a prática do crime, esse problema, eventualmente essa doença que ele tenha, isso não tem como a gente determinar agora. Na delegacia, o homem permaneceu calado durante o depoimento. Ele não quis responder as perguntas que foram feitas, estava muito consciente, estava muito tranquilo, não tinha nenhuma alteração no momento. Rafael deve responder agora por feminicídio, com pena que pode chegar até 20 anos de prisão. Por ser PM, ele foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia em Goiânia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.